Bola no grado, bola, bola no gol, bola na rica, suga o goleiro é gol Bola no chão, bola no pé, planeta bola, suga e é o Pelé Bola no fim, bola no lenda, bola no ex, é do Brasil, já é campeão Marca 2014, é do Brasil, é, a pasta é passar na Copa do Pantanal O troféu já tá na mão Na grande área que o Mércio fez o show, tripou pelo samba, oditou, não a bola na traga, demou Saiu pra fora, desgandei, o bandeirinho acionou, e que foi com a graça de ter Porém, aqui no mega show, a do grosso ligaram o suspense, falaram a sua, no silêncio, adreinou na minha mente Perdera, me preparei, o juiz apitou, mandei uma bola pro cliente E até a rede furou, uuuu Ah 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 ahhhh Ah 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 É é é é é é é é é, é é é bola no gol, bola no gol, bola no gol,bo É bola no gol, bola no gol, a lança, futeu aqui de LX, Brasil, show É na bola no gol, é bola no gol, é bola no gol, na copa do pantanal, o que o mega show É show Bora Tony Verde Bremen contra Mila Vamos ver quanto mais se sai com esse Verde Bremen Borussia Dortmund Júnior Baiano Toma Pega esse sprint aí do seta vermelho aí Speed de 18, seta vermelho, corre Tony Ainda armou a retranca ali, colocou 5 zagueiros E tomou o gol Música 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 essa juju, ojo, no lambatel, juju, 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 juju. O que é isso? Boa hora, Antônio. Zagueiro não pulou, mano. Eu sou o lar, eu sou o que é o mega show, porque é claro pra calcar. Quando mandada essa mina me traçou, isso é swing e loucura, cê quer me matar de amor. Só te apertar da pacoteira me chamou, tô carinho de carinho, vindo a mim fazer amor. Demorou rebaladeira, demorou pra rebalar. Demorou rebaladeira, demorou pra rebalar. Demorou rebaladeira, demorou pra rebalar. Uto, Uto mais lá. E aí? Eu sou o ralda, não posso acreditar. Eu sou o prazer, eu sou o mar. Seu milão, você pode me matar, bora, você pode me matar, bora. A luta, bora, 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 bora. Dê? Gostei? Ah, caramba! Como que é esse gol, mano? Com todo zagueiro, lindamente. Você toma uma sebação, mano. Nossa, errando gol demais. A gente não deu a minha cabeça no meio, mano. Sabia não, né? Vira o Megachan, 3 e 1, rapaz. Manda a mão, a garrafa. Mandei a cartela na mesa. Com o milho da bancária. A luz é uma na boa. Vira a zaga. Dois times não ganham muito de cabeça, cara. Isso aí. Ele tá roubado dele. Galera, embaçou pra dançar. No rio do Manda Pua. Galera, comigo zoa. Fábio morrendo a tangoa. Me canta a pedra por lá. Estote uma na doa. Mamatão rola na boa. Fiorna, manda boa. Focando pra animar. Se você é jogador. Eu vou te desnapear. Sua bato com a tela cheia. Tu embaçando, vem queimar. Sentar na cadeira. Encomo, encaixador. Já vai rolar. Manda boa na rota. É que o fregü já vou levar. É muito bom Camaiotão Boa queixada Ah, o cara está saindo da partida Entendi não O que está acontecendo, Tony? Tirou o Mila e pôs o Barça O que aconteceu, Tony? Sabe o pessoal da partida? Os órbitos ficam muito afiados, tem que sair um pouco mais Até 2014, é do Brasil É, a pasta é massa na copa do Pantanal O troféu já está na mão A grande área que o México fez o show E por fim, o saco de todo A bola na trave do gol Saiu pra fora, escandei O bandeirinha somou E viu, foi fora, escandei E no mega show A do grosso ligar o suspenso Rolando, açoando o silêncio Abrei na luna da mente Perdera Me preparei o juiz Aputou, mandei uma bola que quente E até a rede foram Na grama do gol É bola no gol É bola no gol É bola no gol Alença, food Eat, water É o ex Brasil Show Élida É bola no gol É bola no gol Na copa do Pantanal O que o mega show Paixão Na copa de 2014 Vamos junto em misturar ласт E ai gente bom dia, Tony pegou o Barça agora né Esse zagueirão aqui é bom hein Vou colocar o close lá Ele desistiu do Miller, perdeu a primeira aqui Ai, nem esperou terminar a partida e já fechou A gente armou a retranca aí Perdeu com um monte de zagueiro Olha aí, Tony Deu brecha hein, Tony Vai mexer Magnin Manhã Manhã passou livre na ponta esquerda, lateral Ele montou uma retranca com o Miller e não deu certo Cinco zagueiros Agora com o Barça Agora ele tá ofensivo né com o Barça Ronaldinho, Eto'o, Messi, Toschkov Barosa Pior que ele joga bem, Tony joga bem Ele tem um controle de bola enjoado Segura mesmo a bola, espera pra tocar Fácil ganhar desse bicho não Começar a jogar os campeonatos, ele acostumar rapidão O bicho tá top aí na liga Bora close Francisco Jean Opa, boa tarde E aí Francisco Boa tarde Professor, essa saída de bola sempre sai já fazendo gol Ah, tô com sorte de saída de bola hein Ó, tô com corpo ali hein, Verdebrema geralmente tem um corpo, os caras tem um corpo bom O novo rei O novo rei O todo não tá insistindo muito nessa jogada de Desse balão Às vezes ele perde um ataque bom Aí ele toca bem a bola, ele não é besta não, ele não sai tocando de qualquer jeito não Ele espera, fica no mano a mano O bicho tá azarado Vamos se eu coloquei essa defesa pra não ficar dentro da área, a defesa dentro da área O cara não tá entendendo não hein Defesa dentro da área e toma gol toda hora Dei sorte agora, a defesa enfia dentro da área junto com o goleiro e toma gol Bora close Bicho arrombado, Stony Acho que 3A não vai funcionar contra esse Barça não Esse time Barça é mais forte Apesar que o Mila também era bem roubado, acho que o Mila era melhor na defesa Caramba Nossa Nossa, errou o gol Naldo Nossa, errou o gol Essa menina só cor e não lamba tão mente, morria a outra ponteca na minha mão Essa Juju, acho que não lamba até o Juju Juju, 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 Juju Juri, Juju Juju, Juju Juju, Juju, Juju Se não viesse a cobertura tinha levado Nossa, a gente é por dentro, caralho Juju, 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 Juju Juju, Juju, Juju Juju, Juju, Juju Juju, Juju, Juju O louco está truncado, Tony. Que loucura, se quer me matar de amor, só te apertar na pacoteira me chamou, o carinho de carinho virado em fazer amor, demorou que a baladeira, demorou pra enrolar, demorou na sua ringueira, demorou quebrar, demorou quebrar, demorou quebrar, demorou quebrar, demorou quebrar. Não conseguiu tocar, hein? Nao, no! Se de uma vez eles viram, esse tomo não é desse não. Vou pressionar aqui agora. Não, demorou quebrar, caramba, apertei o botão. Ó, bicho, bicho é bom, velho. Ficou certinho. Ah, você não vai ver esse golfei aí, né, Tony? Ficou certinho que o toque foi bom, né, mas... É um lugar só de ser normal. Ah, caralho. A bola, entra, caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o cara, essa bola não saiu? Vamos lá. Vamos lá. Essa partida aqui, quem tá azarado é eu, hein? Errando gol demais. Oh, cara, é um espaço fácil, o cara no meio sozinho. Tô zicado, né? Tô tendo chance aqui, mais do que contra o Mila. Eu não tô aproveitando. O bom que o time do Barça é baixo, né? Eu ganho todas de cabeça. Eu ganho todas de cabeça. Tô dando pressão. Tô dando pressão, não tô conseguindo fazer gol. É 9202-258-9671-6757. A bola não entra. A bola não entra. Ah, cara, é muito azar, velho. Ah, cara, é muito azar, velho. Nem uma jogada deu certo. O chute não dá certo, lançamento não dá certo. Não acertei nada. O homem só defendeu. Que partida que não vai, né? Que partida que você... Martela, martela, não consegue gol. O cara foi duas vezes, fez dois gols. O cara foi uma jogadora de volta, né? O volante, esse volante que tá bom. Vamos dar um balão Vai na bola a lateral Caramba Vamos tomar um gol desse Todo mundo dentro da área Toma um passe desse Cara tudo Defesa montadinha Esse é o rei dramático de Mato Grosso O novo rei Vai Jogueiro Vai Jogueiro Caralho Caralho Dá uma bike Era pra dar aqui logo Caralho 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 Ah bateu mal então, acho que ele segurou para baixo, passa no zagueiro Caramba, passou até o nosso passo final Zarrado no último passo Boa Iuto, que passe extraordinário Queixada Vamos, Galmeida Vamos, Galmeida Vira o jogo, Vedebreno Corta pra fora, Iuto, caramba Boa, Herzog Estilingada Vira o jogo, Vedebreno Acabou a zica A bola começou a entrar As bolas começou a entrar, Tony Agora ele vai tudo marcar em cima Agora ele vai parar com essa cozinhação de frango Vai de qualquer jeito no queixada não Magninho passou direito Posicionou pra receber a bola Quem marca, quem marca Vai lá, Galvão Bueno Passando um chute pra rebote, né, Tony Isso, o mestre é ligeiro, hein, menino Errou o gol, queixada Passa ruim, Almeida O Barça é baixinho mesmo, de cabeça E eu nunca manda a boa Tocando pra animar Tocando pra ver, meu parceiro Olha, tem galera a rodar É na hora Passa com o Ronaldinho Porque ele que é o cara Casca de bala Vamos dar uma invertida, Tony Vamos mandar um xizinho ali, hein Mais um sucesso do que o Mega Show Que vocês não sabiam Mas é nossa, é dejeitado, camarada Não queria sair jogando aí, não, Tony Macho queima Boa 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 Boa